Você tem um cara de bem, vai ferrar minha vida Avisa, não chega assim que me complica Linda, com a blusinha mostrando a barriga Ai meu Deus, eu não vou me controlar Ela joga o cabelo, flexiona o joelho Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Pois se tem um cara de bem, vai ferrar minha vida Avisa, não chega assim que me complica Linda, com a blusinha mostrando a barriga Ai meu Deus, eu não vou me controlar Ela joga o cabelo, flexiona o joelho Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Sensualiza com a bebida, olha com tesão pra câmera Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Com essa cara de santinha, não me engana, tu é malanda Obrigado.